Liffa-me, a cola vude Liffa-me, a cola vude E matam, te batzuf Alte a bede, ta tikva Ae, ae, aou Ae, ae, a Besofa-sehara Dami-da-shem-es-tehizra Ae, ae, aou Ae, ae, a Besofa-sehara Tami-da-shem-es-te-brach Acharim em Mogalim Alia-ve-yerida Cargajão Atsê-camoni Al-tipon Amod-yashar A-e-a-e-a-oh A-e-a-e-a Besofa-sehara Tami-da-shem-es-te-brach A-e-a-e-a-oh A-e-a-e-a Besofa-sehara Tami-da-shem-es-te-brach Mano-sê-la-cabeça Vamos a movimentar Mano-sê-la-cabeça Vamos a bailar Mano-sê-la-cabeça Vamos a movimentar Mano-sê-la-cabeça Vamos a bailar Mano-sê-la-cabeça Trotsenachut Vetele Rassimra Aê, aê, aô Aê, aê, a Besalfaceara Tamida Shemestizra Aê, aê, aô Aê, aê, a Besalfaceara Tamida Shemestizra Ea, aê, a Tamida Shemestizra Aê, aê, a Ea, aê, a Tamida Shemestizra Ea, aê, a Ashanestizra Aê, aê, a Besalfaceara Tamida Shemestizra Aê, 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 aê Bezão faz hora, tá me deixando estes